O programa de recuperação fiscal do governo é uma alternativa para aumentar a arrecadação de impostos e melhorar o fluxo financeiro. No caso do ICMS, o débito pode ser pago com redução de 100% de juros e multas. O IPVA pode ser parcelado em até 120 vezes. E o imposto de causa-mortes pode ser pago sem juros até o dia 31 de agosto, o último prazo de adesão ao programa. De acordo com a Secretaria Estadual de Fazenda, a dívida de contribuintes do Estado, incluindo os da dívida ativa, é superior a 5 bilhões de reais. Até agora, com o programa de refinanciamento, que começou em maio deste ano, já foram negociados 28 milhões de reais em dívidas de impostos, como IPVA e ICMS, e o imposto sobre transmissão de causa-mortes e doação. Poderia ter sido muito melhor. O Piauí esperava que fosse negociado mais de 200 milhões. Chegamos a negociar 93 milhões até ontem, né? Já foram pagos à vista 28 milhões. Nós esperamos que até o final do mês sejam pagos 35 milhões, pelo menos, e tenha mais de 100 milhões negociados até segunda-feira, que é dia 31, que é onde termina o prazo do refiz. O programa de refinanciamento é uma oportunidade para a quitação de dívidas. O contribuinte pode ter o nome incluído em serviços de proteção ao crédito. Só de IPVA foram negociados 6 milhões 523 mil reais. O ICMS é o maior, a dívida maior do ICMS. O IPVA foi pago em torno de 3 milhões, o ICMS 24,25 milhões e o IPCMD em torno de 1 milhão. E aí